Olá pessoal, somos o Criatório Júnior Cardoso e recebi alguns meses atrás do amigo Raul, Raul Cavalho de Salgueiro, Pernambuco e essa foi uma ideia genuinamente dele, que ele também é administrador do grupo Genuíno Índio Gigante então o que é que acontece? ele teve a ideia de fazer sandálias para evitar que os galos, índios da raça índio gigante por serem muito grandes e pesados, eles apareçam com calos devido ao peso, ao solo quente, principalmente do sertão então o que é que acontece? aí favorece muito os calos e ele teve a ideia e mandou para mim esses moldes ele mandou aqui falando como é que faz, tudo direitinho tem alguém aí que está colocando nas redes sociais que foi ele que criou, mas não, quem criou foi o Raul Cavalho de Salgueiro ele mandou para esse pessoal aí, esse pessoal sai divulgando, vendendo, comercializando é uma coisa que ele fez para ajudar, para ajudar principalmente o pessoal do grupo Genuíno Índio Gigante então o que é que acontece? ele mandou já isso aqui, isso aqui foi ele que mandou, não fiz nada ele mandou isso aqui, ele desenhou o molde recortou e aqui ele passou para a borrachinha pus aqui na borrachinha a borracha de pneu pneu de veículo e aqui ele só fez isso aqui circundou aqui com a caneta o primeiro o segundo aqui, né que é justamente para fazer o que? para fazer essa circunferência aqui interna e essa externa essa circunferência interna ele tirou com um pedaço de metal feito de cano quem é oficina de funilaria, salvo engano, tem ele aqui coloca o metal e bate com o martelo então ele já fura certinho inclusive esses dois foi ele que mandou para mim esses dois esse daqui eu acabei de cortar agora retirei daqui tanto que esse aqui ele fez até o quadriculado antiderrapante provavelmente ele fez com a faca afiada alguma coisa assim aqui eu não vou fazer porque eu estou só demonstrando então isso aqui eu já fiz para adiantar esse daqui já está feito também e só é recortar nós vamos recortar ele aqui rapidinho e posteriormente a gente vai colocar a sandália nos galos índios gigantes escolhi ali dois galos para colocar a sandália dois galos grandes de um metro e dez os pés bem grandes mesmo para para caber direitinho nos pés dele é isso como o sertão aqui é a greste é um clima mais ameno mas mesmo assim o verão é um pouco quente mas o sertão é bem mais quente aqui como podem ver está tudo verdinho ainda mostrando está tudo verdinho ainda lá o sertão já está começando a secar algumas áreas do sertão nem todas mas o solo não deixa de ser quente então esses três orifícios que são esses aqui vou fazê-lo aqui com o ferrinho é mais fácil de fazer mas como nós não temos o ferrinho aqui a gente vai improvisar e cortar com cuidado cuidado para não poder perder a sandália aqui vai diminuir o atrito com o solo o galo índio gigante ele pesa pesa muito ele pode pesar depende da altura do galo de seis até nove quilos dez sei lá né então devido apesar das baias da gente aqui ser com com areia areia lavada para evitar o atrito ainda acontece de como eu vou mostrar um dos galos já está com calo e também os piquetes todos de grama grama de capim o capim tifton mesmo assim ele o calo aparece devido ao peso e tamanho né correndo atrás das galinhas para cruzar também então não deixa de ter atrito e com essa sandalinha vai diminuir vai diminuir esse atrito com o solo é isso vai diminuir isso aqui é o último rapidinho a gente corta aqui e vamos colocar nos galos apressando aqui para o vidro não ficar longo poderia pausar mas é rápido foi bom que enquanto isso eu fui falando para nós não perdermos tempo tem uma questão de estética aqui pronto agora a gente vai dar uma pausa e colocar a sandália nos galos do jeito que o meu amigo Raul Carvalho de Salgueiro me ensinou bem pessoal continuando aqui está a sandália apelidada de sandália anti-calo pelo amigo Raul Carvalho sandália anti-calo aqui é anti-derrapante e aqui a posição é essa a posição é essa daqui você coloca aqui coloca esses três dedos o Felipe aqui vai me ajudar coloca os três dedos esse dedinho aqui também passa por baixo dele esse dedinho pequeno como o pé do indigante é muito grande tem um pouco de dificuldade deixa antes antes da espora antes da espora como podem ver é isso agora aqui o que a gente vai fazer vai dobrar essa parte aqui para ficar os dois orifícios aqui nós vamos passar esse dedo esse dedo e os dois dedinhos os três dedos nós vamos passar aqui passar aqui de forma a ficar quase como uma sandália mesmo aqui vai subindo vai subindo esse dedinho também passa aqui por baixo não é isso Felipe? passa aqui por baixo e vai subindo pronto colocada a sandália colocou ficou folgadinho aqui aqui também e não cai porque esse dedo aqui ele segura também aqui embaixo olha como é que vai ficar observe que ele tem um calinho aqui no dedo e tem outro aqui pequenininho não é nesse pé no outro é nesse pé aqui tem um calinho mas aqui já está colocada a sandália agora vamos colocar na outra mesma coisa a gente vai pegar a sandália aqui nessa posição invertida vai colocar os três dedos dele aqui os três dedos os quatro melhor dizendo os quatro colocou cuidado com as escamas para não levantar e machucar pronto colocou detalhar colocou a parte quadriculada está aqui nós vamos colocar ele aqui vai fazer esse movimento aqui colocar os quatro dedos aqui e nisso esses três ajuda aqui Felipe esse dedo aqui dentro dos dois orifícios deu um pouco de trabalho agora isso os outros dois Felipe isso isso agora a gente vai vestindo como se fosse uma uma roupa isso agora o dedinho o dedinho vai entrar também está apertado aqui o dedinho vai entrar também e colocou cuidado com a pronto agora vou mostrar com detalhe aqui a lateral a lateral dele está vendo em cima isso e aqui no padrão Felipe agora por favor solta ele solta ele para a gente ver ele andando aí anda aí bichão olha aí né sem problema já está andando está um pouco desconfortável no início mas depois ele ele chega junto valeu pessoal mais uma dica aí do criatório Júnior Cardoso para todos os criadores principalmente de índios gigantes né um abraço ao irmão Raul que Deus o abençoe em tudo e que essa invenção dele venha a nos ajudar cada dia mais tchau